Já aconteceu de você começar uma track super empolgado e no meio do caminho você fica super frustrado com o resultado, você pensa Ah, não deu certo essa, vou começar outra. Ou então você acaba se sentindo frustrado porque não consegue simplesmente terminar as suas tracks. Você começa, trabalha, 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 enche o saco e não consegue terminar. Ou talvez você até esteja terminando algumas tracks, mas aí você manda para umas labels e elas não respondem, você manda para umas festas e elas não respondem. Você não consegue ver o resultado, colher o resultado daquilo que você plantou durante tanto tempo. E muitas vezes a frustração vem de você achar que não está evoluindo. Está lá o dia inteiro no estúdio, mas não consegue sentir evolução. Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre frustração artística. Frustração é um sentimento comum na vida de qualquer artista e eu acredito que não exista nenhum artista no mundo que não tenha passado por isso. Você se frustra com a sua arte, você se frustra por não ter resultados com a sua arte, você se frustra por se comparar com outros artistas. Ainda mais nos dias de hoje onde o mundo perfeito é exposto nas redes sociais o tempo todo, você só vê no mundo da música eletrônica, por exemplo, vídeos muito bem editados dos artistas tocando em grandes eventos e aquela multidão de gente, aquela coisa linda. Mas isso é uma pequena fraçãozinha da vida desses caras. Isso não é o que acontece na maior parte do tempo. A maior parte do tempo é sangue, suor e lágrima. Falando nisso, a gente vai conversar hoje aqui sobre cinco pontos que vão te ajudar a eliminar de vez a frustração com a sua arte aí, beleza? O primeiro ponto é a mentalidade. Existem alguns fatores aqui que a gente precisa considerar, internalizar, trazer a consciência para eles para que a nossa frustração seja reduzida. Então o primeiro ponto é a mentalidade. O que você precisa entender, num primeiro momento, é que você não é a sua arte. A sua arte é um processo que está sendo construído dentro de você. Ela não é a sua representação perfeita porque você não tem habilidades suficientes para isso. A minha arte vai me representar com muita fidelidade, ela vai ser um espelho de mim quando eu tiver habilidades suficientes para realizar isso. Enquanto eu sou um estudante, eu estou fazendo rascunho. Então o primeiro passo é a gente parar de se identificar com a nossa arte. Você não é a sua arte, você é uma pessoa. A sua arte é um produto da sua pessoa. E quando você cria essa separação, você já começa a tirar um pouco de peso das suas costas. Porque quando você se identifica muito com a sua arte, se você produz uma coisa ruim, você vai pensar que você é ruim. Você produz um lixo, você fala, bom, essa é a minha arte, a minha arte é o reflexo de mim. Então isso aqui é uma porcaria. E eu também sou uma porcaria. Então não pode ser isso, você tem que separar isso. A sua arte não é você, você não é a sua arte. Um comportamento comum na vida de qualquer produtor é a comparação. Você começa a produzir porque você tem algumas referências e você percebe logo de cara que o seu som está muito diferente daqueles caras que são suas referências. E esse é um momento de muita frustração. Porque se eu ouvi a música do cara, ouvi a sua, você fala, nossa, mano, está muito distante. Está muito difícil, esse cara deve ter algum conhecimento que eu não tive acesso. E a verdade é que não. A diferença é que esse cara, eu tenho certeza que a sua referência está na estrada há muito tempo. É difícil um produtor com um ano, dois anos aí, estar estourando. São caras que estão na estrada há muitos e muitos anos. Talvez décadas. Então, quando você se compara com esses caras, você está tornando a competição absolutamente injusta para você. Não tem como comparar. Talvez você nunca alcance o seu artista referência, porque ele também está no processo de evolução. Então, toda comparação é injusta. Como é que você vai se comparar, então? Você vai ter as suas referências, você vai sempre mirar nas estrelas. Mas você vai se comparar, sabe com quem? Com você mesmo de ontem. Quando você se compara com você mesmo ontem, o ano passado, semana passada, e você percebe que teve uma evolução, aí sim, isso te dá mais alegria, isso te dá mais motivação. Agora, quando você se compara com outros artistas, não existe a menor possibilidade dessa comparação ser minimamente justa. Então, aqui entra um conceito-chave que é parte da nossa visão aqui da PME, do que a gente acredita como empresa, como educação, como uma instituição educacional, que é a visão de longo prazo e abominar um pouco os atalhos, as tricks, sabe? Os segredinhos para chegar em resultado rápido. A gente não acredita que isso exista de maneira eficiente. Então, se você quer ser um produtor de música eletrônica, ter esse lifestyle, viver de música eletrônica, tocar em grandes eventos, tocar em grandes festivais, viver essa vida, ganhar dinheiro, porque é sim possível ganhar muito dinheiro, ter um estilo de vida muito interessante com a produção de música eletrônica, você precisa entender que isso não vem do dia para a noite. Ah, mas tem alunos que com um ano já estão lançando em label e tudo mais. Cara, são pontos fora da curva. Eu sou uma pessoa que, eu não sou esse cara que tem resultado rápido em nada que eu faço. Tudo que eu faço é demorado e eu estou na média das pessoas, aí eu acredito. Então, se você não é um super talento fora da curva, um gênio, entenda que as coisas demoram, tá? E aí você pode pensar, ah, mas eu não quero estudar, trabalhar 4, 5 anos para começar a ter resultado. Quando você entra numa faculdade, como que é? Você vai entrar na faculdade, vai pagar o vestibular, vai investir o maior dinheiro da sua vida numa faculdade pagando 1.500 reais por mês, sei lá, 1.000 reais por mês durante 4, 5 anos, vai tomar DP, vai pagar DP. E depois de 5 anos você vai se formar para arrumar um emprego de 1.200 conto, para depois de 5, 6 anos de formado, fazer pós-graduação para começar a ter algum resultado decente na sua profissão. Então, entenda que a produção de música eletrônica é algo como se fosse uma faculdade, não é menos que uma faculdade. Tudo que você tem que aprender para se tornar um produtor profissional se equipara a tudo que você aprende numa faculdade. Então, a gente precisa tirar essa ideia na cabeça que eu vou sentar hoje para começar a produzir, ano que vem eu vou ser o próximo hit do verão. Não vai ser, pode ser que seja, mas as chances são que não vai ser, tá? Então, a minha ideia aqui é equilibrar as expectativas, reduzir as suas expectativas, porque a frustração, ela vem da expectativa. Você espera por algo que não acontece, surge a frustração. Quando você abre os seus olhos para a realidade, entende a verdade do que está acontecendo, você seta as suas expectativas num nível mais baixo. E aí, se o resultado for maior que as suas expectativas, ele vai te surpreender, vai ser legal. O segundo ponto que a gente vai falar aqui é o volume de trabalho. Você sabe que para ser um médico, você precisa estudar durante seis anos, depois fazer residência, depois fazer pós-graduação e os caralho lá, você vai trabalhar 16 horas por dia para o resto da sua vida, até você ter condições de reduzir isso e vai demorar. Para você começar a praticar jiu-jitsu e atingir a faixa preta, você vai ter que ter milhares de horas de prática, de estudo, de prática, de soco na orelha, de ralar a cara no chão. A produção musical é uma profissão como qualquer outra. Você precisa investir, precisa comprar coisa, precisa estudar pra caramba e precisa ter volume de trabalho. Você precisa ter milhares de horas no estúdio. Não é sentar aqui do dia para a noite, 15 dias, 30 dias, você vai estar tendo resultado. Você vai ter os primeiros resultados, mas não um resultado sólido, profissional. Os caras profissionais que você admira têm milhares de horas de estúdio. O terceiro ponto é o estudo dedicado. Você precisa, assim como em qualquer faculdade, ter o seu tempo de estudo, além do tempo de prática. Você precisa estar conectado com fontes de informação. Hoje em dia, as informações já não são mais um problema. Você tem vários canais aí. Tem o nosso canal aqui com mais de 200 vídeos gratuitos. Tem o PME Club, que é uma plataforma com tudo o que você precisa. Tudo não, né? Mas com muito do que você precisa para se tornar um produtor profissional. Tudo lá organizado, os melhores conteúdos traduzidos. Tudo direto ao ponto. Eu sempre deixo o link abaixo do vídeo aqui para você se inscrever. Por R$ 49,00 por mês, você tem acesso ao suprassumo do conteúdo da produção de música eletrônica no Brasil. Agora, você precisa ter uma rotina de sentar e estudar todos os dias. De praticar, de saber das coisas. De estudar plug-in, de ler manual, de saber sobre mixagem, masterização, sobre sound design, sobre arranjo, sobre teoria musical, sobre ritmo, sobre groove. Para isso, precisa estudar. Não adianta só ficar quebrando a cabeça na prática ali. Tem gente que aprende assim, mas demora muito também. Estudar te poupa muito tempo. Principalmente conteúdos de base. Conteúdos que não são as triquezinhas, sabe? Que não são técnicasinhas aleatórias. Conteúdos de base. O quarto ponto é muito importante. Aumentar o seu valor. Como assim aumentar o seu valor? O seu valor é uma moeda de troca. Entenda que muita gente se frustra porque não consegue lançar em label, não consegue entrar em agência, não consegue tocar em festa, não consegue ter relacionamentos. Cara, você precisa ter essa mentalidade de aumentar o seu valor. Você aumenta o seu valor melhorando, primeiro ponto, a sua arte. Segundo ponto, a sua audiência, a sua base de fãs, suas redes sociais, a sua comunicação, suas fotos, a maneira como você se comunica, o seu branding. Tudo que torna o seu projeto mais atraente para uma contratação. É claro que no começo é mais difícil. Mas você acha que uma empresa que vai fazer uma festa e vai contratar uma pessoa, essa pessoa tem 100 mil seguidores, tem 200 mil seguidores. Você acha que isso não é uma moeda de troca? Isso não é interessante para essa empresa? Ela, tudo bem, ela já queria contratar aquele artista, mas o fato dele ter 200 mil seguidores, cara, faz o olho da festa brilhar. Porque é uma moeda de troca. O cara vai divulgar no perfil dele. São 200 mil pessoas ali no perfil. É claro que no começo você tem mil. Mas você vai aumentando isso. Se você deixar parado, vai continuar em mil. Agora você pode fazer o quê? Estudar sobre Instagram. Ah, eu não sei o que postar. Cara, estuda. Para de desculpinha. Estuda. Tem um monte de perfil para você seguir que ensina a melhorar o seu Instagram. Tem perfil que, por exemplo, a agência boreal, The Boreal Agency. Tem o Everson K que ensina o que postar todos os dias, como engajar com os fãs, como fazer campanha, como mexer no Instagram. É responsabilidade sua aumentar o seu número de seguidores, aumentar suas redes sociais, ter foto decente, ter uma comunicação clara. É responsabilidade sua desenvolver e nutrir relacionamentos. Todo mundo fala assim, ai, mas é só panela, não é só panela, eu não consigo entrar nas panelas. Claro, quem que vai querer? Tem uma panela lá, um monte de gente top na panela. E aí tem um Zé Ruela aqui que não tem nada de bom para oferecer. Por que ele vai fazer parte da panela? Quando você aumenta o seu valor, você é convidado para as panelas. Você vai ser interessante para as panelas. E aí você vai parar de reclamar das panelas e vai querer fazer parte delas. Então você se torna mais interessante melhorando a cada dia. Cuidando da sua empresa. Entenda que o seu projeto é uma empresa. Cuidando das redes sociais, da imagem, dos relacionamentos. Trocando ideias, sendo gentil, ajudando o máximo de pessoas que você puder. Respondendo todo mundo. Hoje em dia não tem essa de artista lá no canto dele, lá no pedestal. E a galera lá embaixo. Não, o artista responde direct hoje. E isso é muito bom, cara. Porque você pode mandar direct para vários artistas. Mas não pedindo, não sugando. Você pode achar maneiras de ser interessante. Às vezes, como que você cria relacionamento? Cara, você entra no perfil de um artista que você gosta e comenta nas fotos dele. Compartilhe uma postagem dele. Dá uma força para o cara. Vai lá no SoundCloud, reposta a track dele. Manda uma mensagem para ele no inbox depois de ter feito tudo isso. Porque ele já viu sua foto lá várias vezes interagindo nas postagens dele. E acredite, o cara quando posta uma foto, ele dá uma roladinha ali. Por mais famoso que ele seja, ele dá uma roladinha para ver quem comentou e quem curtiu. E ele lê os comentários. Então, se você comenta em várias fotos do cara. Comenta, comenta, comenta. Sem puxar saco, sabe? Seja sincero. Daqui a pouco você manda um inbox para o cara. Manda uma mensagem falando, elogiando alguma coisa. Você já gerou um monte de valor para o cara. Você não precisa ser grande para gerar valor. Você pode ser pequeno e gerar valor. E aí, porra, o cara de repente, ele tem 200 mil seguidores e ele vai lá e reposta seu perfil. E um monte de gente começa a te seguir. Daqui a pouco você está com 10 mil e você já se torna uma pessoa com mais força para fazer relacionamentos. Quando eu comecei a PME, eu chamava outros artistas para gravar conteúdo, fazer masterclass. Eles davam risada. Eu não era nada. Porra. Então, hoje que eu tenho já essa abrangência maior na PME, eu falo com os artistas e eles param para me ouvir. Muitos deles, inclusive, vêm me procurar, vêm falar comigo. E quando eu vou falar com eles, eles já me conhecem. Por quê? Eu estou consistentemente gerando valor na internet. Dia após dia, no YouTube, no Instagram, no blog, no Facebook. Dia após dia, eu estou gerando valor, ajudando as pessoas e isso aumenta o meu valor. Os primeiros passos são os mais difíceis. São degraus de 10 metros de altura. O segundo tem 5 metros. O terceiro já tem 2 metros. O quarto tem 1 metro. Do quinto em diante, já tem 30 centímetros. Já começa a ficar mais fácil. Mas a galera desiste no primeiro, no segundo, no terceiro. A galera não tem força para continuar. Porque não é fácil continuar mesmo. Então, pense sempre em aumentar o seu valor. Se isso não ficou claro para você, tente se olhar de fora. Pensa, se eu fosse uma festa, eu contrataria esse projeto? Olha o SoundCloud dele e tem uma foto dele numa festa. Uma foto de celular tremida. No Instagram dele tem 4 fotos. Ele tem 638 seguidores. No Facebook dele só está falando do Bolsonaro. Pode ser um artista do caralho. Pode ser um artista que está escondendo uma arte muito foda. Mas eu vou olhar para isso e vou falar... É tipo assim. Imagina que você está com fome. Você vai comer. Você está com um cliente. Você está em uma reunião de negócios. Você está levando a sua mina para jantar. E aí tem o restaurante da avózinha. Que é numa casa véia. Com muro cheio de mato. Quebrado. Tudo quebrado. Tudo fodido. Mas a véinha faz uma comida do caralho. E do lado tem um restaurante com uma puta fachada top. Uma comida boa também. Muito mais caro. Você vai em qual? Você vai levar a sua mina para um aniversário de namoro. Em qual deles? A comida é igual. A comida é top ali também da véinha lá. Do sujinho. Então pensa nisso. Pensa em aumentar o seu valor. E o quinto ponto é transformar essa frustração em ira. A frustração vai rolar sempre. Sempre vai rolar frustração. É uma festa que você queria muito tocar. Você esperou três anos para ser chamado para essa festa. E aí quando você é chamado, vem a pandemia e cancela a festa. Ou você vai tocar uma festa e aí te colocam no último horário. Está chovendo e não tem mais ninguém na festa e você ainda não recebe o cachê. Ou te colocam para tocar na festa e no primeiro horário não tem ninguém na festa. Ainda você toca para o segurança. Tudo isso é frustração e tudo isso rola. Tudo isso acontece. E vai acontecer sempre. O que você tem que fazer é transformar essa frustração em ira. Não é raiva, é ira. É pegar isso e falar assim. Eu não admito mais passar por isso. O que eu vou fazer para resolver essa parada? Eu não admito mais ser o primeiro das festas. Ser o primeiro DJ das festas. Eu não admito mais. Tudo bem, estou no início de carreira. Uma, duas, três. Mas eu não quero mais isso. Eu estou frustrado com essa situação. O que eu preciso fazer? O que os caras do melhor horário têm? Eu vou modelar esses caras. Eu vou olhar a rede social deles. Eu vou olhar como eles se comportam. Eu vou olhar como é o som que eles fazem. Qual é a label que eles lançam. Qual é a agência que eles estão. Eu não vou entrar adquirir. Eu não vou alcançar tudo isso de uma hora para outra. Mas eu vou modelando aos poucos. Ah, o cara está nessa agência. Então tá. Eu quero estar em uma agência assim também. Ah, ele tem quantos seguidores? Ah, ele tem tantos. Então também quero chegar nesse nível aí. Ou então você se frustra com a qualidade da sua track. Você transforma isso em ira. Você fala, caralho, eu não aguento mais fazer track ruim. A próxima vai ser do caralho. Eu vou estudar mais. Vou me dedicar mais. E eu vou fazer o trabalho. Vai melhorar um pouquinho pelo menos. E na próxima vai melhorar mais um pouquinho. Essa ira é o combustível. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. E não deixa de se inscrever no canal. Deixa um comentário aí falando o que você achou do conteúdo. E como eu sempre digo, se você quiser aprender produção de música eletrônica com os melhores conteúdos, entra lá no PME Club por uma pequena mensalidade. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui. Você tem acesso a mais de 30 cursos de produção completo. Você escolhe a sua jornada lá dentro. E você vai voar. Eu não digo que vai ser fácil, nem que vai ser rápido. Vai dar trabalho e vai ser difícil. Mas lá no topo o ar é bem fresquinho, bem gostoso de respirar. Beleza? Tamo junto então. A gente se vê no palco, hein?